Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal, quarta-feira e mais um vídeo aqui de guerra com vocês Uma boa coincidência, nós estamos em guerra com os Brazucas aqui, a Liga dos Amigos, onde eles ainda tem 74 ataques e já possuem 3.502 pontos E nós temos 75 ataques ainda e já temos 3.214 pontos É uma guerra bem equilibrada, ao meu ver, e eles estão com centrais azuis, então vou dar uma olhadinha aqui o que eu posso fazer para executar bem os meus ataques, beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar Vamos aqui ao meu primeiro ataque, eu vou começar um pouquinho diferente dessa vez, eu vou começar de trás para frente, ou seja, eu vou usar logo a minha equipe um pouco inferior Que não deixa nada a desejar, visto que eu vou usar um ataque aqui no modelo 3.2 Hoje mais cedo eu postei um vídeo do quadro Perguntas e Respostas e falei sobre isso Então quero tentar mostrar aqui na prática para vocês também como acontece na guerra, tá bom? Ele tem aqui um central azul, né? E também tem aqui nos seus flancos heróis verdes Então por isso que eu estou levando aqui heróis rápidos aqui, né? Para eu conseguir tentar me sobressair desses heróis verdes para não pegar ataques aqui, tá bom? Vamos lá, espero que dê certo Nosso primeiro ataque, que venham pedras Nossa, não veio pedra nenhuma praticamente Mas vamos aqui, vamos mexer nesse tabuleiro para ver o que a gente consegue fazer, né? Eu vejo que esse movimento aqui seria o mais ideal, né? Vou fazer um movimento aqui Vamos lá Ó, saí os verdinhos aqui Muita pedra azul e amarela no tabuleiro, né? Tá dificultando um pouco aqui o meu ataque Mas vamos aqui Ó, já consegui ativar aqui os meus heróis Peguei o dano forte aqui da SCAD, né? Ai caramba, já perdi um herói Mas vamos aqui O que eu consigo fazer Será que eu mato aqui logo a SCAD? Se matasse ficaria muito bom Vamos ver se eu consigo matar ela logo de cara Com o ataque aqui da Mitsuko Não matei Não tem nada Vamos lá É, eu não vou arriscar Eu vou fazer logo esse movimento aqui de De vermelho, né? Hum, não matou a menina Que pena Mas vamos aqui Ainda tenho aqui alguns heróis verdes, né? Ó, já mais um morto ali E realmente o tabuleiro tá muito ruim Nada favorável pra mim hoje Mas é só o primeiro ataque Eu espero que eu consiga Desempenhar mais sorte nos próximos, né? Não tem pedra verde nem vermelha De jeito nenhum no tabuleiro Bem complicado mesmo Vamos aqui O que eu consigo fazer Subir mais pedras aqui, né? Bem difícil, tá? Bem complicado mesmo Não tá vindo pedra Opa Até que enfim Calma, não bate ainda não Rapaz Bem complicado O borilho já vai ativar ali, né? Eu precisava urgentemente de pedras verdes aqui Mas não tá vindo de jeito nenhum Será que com essas duas pedras eu o caninha ativo? Eu vou arriscar Porque aí pelo menos essa combinação de verde aqui fica mais fácil pra eu fazer Ah, que pena Não deu certo, pessoal Então infelizmente perdi aqui o meu ataque Né? Mas é isso Não tem problema não Vamos aqui pro próximo ataque Eu vou dar uma olhada aqui nas opções E já já volto com vocês, tá? No meu segundo ataque eu vou usar aqui a minha equipe roxa, ok? Visto que ele tem dois amarelos aqui nos flancos Então eu vejo como vantagem usar aqui esse time roxo Tá bom? Então vamos lá Espero que realmente venham pedras Porque nesse primeiro ataque foi bem difícil, hein? Não viu pedra nenhuma Como vocês puderam ver E novamente não vieram pedras Vamos aqui ver o que eu consigo fazer, né? Com isso aqui Vamos lá Já consegui aqui fazer com que uma pedra subisse Então eu vou tentar fazer o máximo possível pra ativar logo, né? Porque tá complicado Ficar sem ativar Esses heróis o quanto antes aqui É complicado Visto que ele tem um central aqui muito poderoso, né? Que é o mic Onde ele tem a habilidade aqui de travar os meus heróis Então se ele fizer isso Vai atrapalhar em muito a minha jogabilidade Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Uhum Tinha que subir um roxo aqui, ó Vamos aqui Vou testar aqui primeiro no amarelo Tá Agora era a hora, hein? De subir o roxo Porque o mic já ativou E eu não vou ter outra chance, né? Vamos aqui Vamos torcer, vamos torcer Ó Subiu o roxo Beleza, subiu o roxo Mas como eu disse, né? Infelizmente eu vou ficar travado, né? Mas vamos lá Travou os centrais aqui Vamos lá Vou fazer esse movimento aqui Ó, matei o mic já Ótimo Matei o mic Vamos aqui Ó, quase matei a hana Deu uma tirada considerável aqui Agora ela morreu Tô com os heróis todos ativados Mas Eles estão travados, né? E agora eu vou tentar ter um pouquinho de paciência aqui E aguardar Uma boa chance aqui pra eu poder Vencer essa partida, né? Olha só O cenário está favorável pra mim aqui agora, ok? Como eu disse, só mais um pouquinho de paciência Eu não posso Eu não devo ativar ali O quintus Que senão vai complicar pra mim Ó, beleza Já liberou ali, né? Ó, agora eu vou aqui Ativar primeiro a quiona Porque enfim Eu causo um dano massivo No meu adversário ali E será se mata? Ele tem 719 Eu acho que não mata E se eu utilizar Eu vou acabar diminuindo a minha defesa Então eu vou ter que esperar O ataque do quintus, certo? Pra eu não Correr o risco de morrer, né? Vamos aqui Ver o que sai Ótimo Ah, agora ele vai ativar Não tinha jeito, né? Mas eu estou aqui com meus 3 heróis Ativos Então eu acredito que eu vou conseguir sobreviver Beleza Deu certo aqui Sobrevivi E agora eu vou finalizar aqui a partida Realmente uma partida bem difícil Como vocês puderam ver Não vieram pedras de jeito nenhum E eu tive que dar uma garimpada aqui Pra conseguir esse ataque, tá? Vamos lá pro segundo ataque Eu vou dar uma olhadinha direitinho aqui E escolher novamente o meu adversário Terceiro adversário aqui já escolhido E eu escolhi esse adversário aqui Eu vou com a minha equipe principal verde Visto que eu quero ver se eu consigo Tirar vantagem por conta do central azul Que por sinal eu estou vendo aqui Que já perdeu uma vida, né? Um pouquinho de vida Mas vamos lá Vou nesse cara aqui Espero que dê certo E que venham pedras, por favor Porque tá difícil Dois ataques E os dois ataques Não vieram pedras, né? Vamos lá Tá, vieram pedras Tá, mas eu vou ter que dar uma ajeitada aqui, ok? Vamos ver o que eu consigo fazer Pra tentar movimentar Da melhor maneira possível Essas pedras aqui Ao meu favor, ok? Ok Então, pra eu juntar essas pedras aqui Verdes Eu vou ter que fazer dois movimentos, tá? Ou eu faço esse movimento com azul Ou com vermelho Mas vamos aqui Vou fazer com azul Ó, já subiu pedras verdes aqui Nesse canto E se eu fizer esse movimento de vermelho Eu vou fazer um diamante verde aqui, ok? Vamos aqui fazer o diamante Já me livrei do Magni Que era uma peça meio chata, né? Podia dar um trabalho Vou jogar as pedras aqui no vento E vou ativar os meus heróis E vamos lá começar o massacre Vou me livrar logo aqui da Da Telúria Talvez eu pudesse ter feito Uma outra escolha Mas Pelo menos As experiências que eu tenho A Telúria Sempre é uma heroína chata pra mim Então Eu prefiro me livrar logo dela Né? Vamos aqui Mexer um pouquinho mais Esse tabuleiro Que eu preciso movimentar Pra subir mais pedras Pra eu poder fazer uso Desse diamante aqui, né? Até o momento A partida tá controlada, tá? Sem nenhuma diversidade Assim O Jabberwock vai vir forte ali Então agora eu vou ter que Usar o meu diamante Pra eu já ativar novamente Os meus heróis aqui E assim Quem sabe Tentar me livrar Do ataque dele Oi Nossa Que dano pesado Vou aqui logo E me livrar Da Vivica Agora eu vou aqui Na Natália Vou curar Só pra dar aquela Reforçada, né? E Tentar limpar novamente Esse tabuleiro aqui Pra fazer as pedras Subirem em todo aquele processo Que vocês já conhecem Tá bom? Ai, ai Essa aliança aqui Tem boas defesas, né? Eu tava observando aqui Tem alguns heróis Bem interessantes Aqui nas defesas Vamos aqui Dar uma limpada Desse lado aqui Tá difícil De subir pedra, né? Ó Com essa daqui Eu vou ativar os meus heróis E eu acredito Que finalizei a partida Ok? Mais um ataque aqui Bem sucedido Né? E vamos lá Vou dar uma olhadinha Aqui nos próximos adversários E escolher novamente Os meus adversários Ok? O quarto ataque Eu vou fazer o ataque Nesse adversário aqui O Breu Certo? Um adversário bem poderoso Gostei muito Da sua defesa Ela é bem composta Bem robusta Não é? E eu vou Apelar aqui um pouquinho E focar um pouco Na Na telúria, né? Pra ver se eu consigo Efetuar os meus ataques Tentei deixar o meu time O mais rápido possível Porque realmente Jogar contra um central azul Hino de vermelho É mais complicado Espero que venham pedras E vamos aqui Ao nosso ataque, ok? Nossa Como veio pedra verde Mas vamos aqui Vou tentar movimentar aqui Pra ver se eu consigo Alguma coisinha, né? Ó, já subi Algumas pedrinhas ali Acredito eu Que com esse movimento Eu já vou ativar Alguns heróis aqui Cara, eu vou preferir Matar a telúria Porque ela tem a possibilidade Se ela morrer, né? Ainda não morreu Tinha a possibilidade De curar Mas é isso aí Vamos lá Complicou um pouco pra mim Eu esperava que ela fosse morrer E eu não tenho pedras aqui Mas vamos aqui Vamos tentar carimpar, né? Ó, já consegui curar ali Já ativou Vai ativar agora o próximo Isso Muito bom Mas de fato Tá difícil Porque não tem pedra Não é? Não quero jogar pedra Ainda no Richard Enfim, agora eu vou ter que Apelar aqui Porque na próxima Provavelmente eu possa vir A pegar um dano E eu não queria Tá desprotegido Mas vamos lá Vamos ver o que acontece O Kagan conseguiu ser ativado Até que enfim Ó, ele não foi atingido Isso é bom pra mim Não foi atingido Então a possibilidade De diminuir o meu ataque Não aconteceu Como eu estava Recioso de acontecer Nossa, como tá ruim Esse tabuleiro Vamos lá Vamos lá Ó, tá subindo pedras Aqui agora O cenário tá mudando Um pouquinho pra mim, né? Ó, já consegui Me livrar do Richard Beleza Vou levar uma porrada ali Provavelmente do Aruna Não sei se eu vou conseguir evitar Mas vamos aqui Vou ver agora Eu vou diminuir pelo menos O ataque dele assim Assim quem sabe O dano dele fica menor Ó, já consegui Me livrar do Aruna E agora é só questão de tempo Vou aqui agora Novamente Finalizar a partida Mais um ataque Muito bem sucedido Mesmo vi no tabuleiro Muito ruim Mas eu consegui aqui Dar a volta por cima E vou agora Dar mais uma olhadinha Pra ver qual adversário Eu vou escolher, ok? Meu quinto ataque Vai ser nesse adversário Aqui também Muito difícil Como vocês podem observar Todo o seu time Tá muito bem emblemado Então o Hércules Tem uma boa equipe Ok? Visto que o seu lado Direito aqui Também tem tropas de mana Então o meu foco Vai ser justamente nisso Tentar fugir um pouco Do lado direito E mais pro lado esquerdo Pensando também Atingir a Marjana Visto que eu vou de time azul Ok? Então vamos lá Espero que venham pedras Pelo menos um ataque Tem que vir pedra Pra me ajudar aqui Vamos ver se eu consigo Efetuar mais um bom ataque Aqui Vamos lá Vem eram pedras Ok? Não tá ruim Mas Não estão bem alinhadas Então ficar batendo Essas pedras Meio que de lado Assim não é muito bom Não Mas vamos aqui Ver o que eu consigo fazer Tomar cuidado Pra não ativar Aqui o lock Mas essas pedras Aqui batendo Nesses adversários Acho que eu vou ativar Aqui agora Já foram nove pedras Então vou ativar Praticamente todo mundo Cara E eu vou focar aqui Vamos lá Telúria Não me dê trabalho não Vá simbora Isso Muito bom Telúria já foi pro saco Né? Eu vou fazer o seguinte Tentar a sorte Aqui embora Marjano Não foge não Vai Fica Isso Muito bom Então como eu tô com a vida Aqui dos meus aliados Bem cheio Então vou arriscar um pouquinho Mais aqui Mexer o tabuleiro Pra subir mais pedras Bom Subiram pedras Muito bom Muito bom Agora eu vou ativar aqui A minha Ariel Certo? Vou fazer uma jogada Meio esquisita Aqui pra vocês Mas era a única chance Que eu tinha De matar a Marjano Logo de cara Né? Visto que já vinham As flechas ali Então eu quero Estar preparado Pro ataque Que vai vir ali Forte do Tanto do Alinhado novamente Novas pedras Muito bom Esse ataque tá dando muito certo Vou receber uma porrada Considerável ali agora Né? Porque os dois vão ativar Então eu vou perder um pouco De precisão Recebi um dano E agora eu vou pegar A espadada ali Da Da Q-Ré Poderosa Vamos aqui Curar Vamos ver se a gente Acerta né? Opa Já limpou Muito bom Consegui me livrar Do Drake E agora É correr pro abraço E matar aqui O Q-Ré A Q-Ré Muito bem Quinto ataque Muito bem sucedido Consegui um bom ataque aqui E agora eu vou dar mais uma olhadinha Pra ver o que eu posso Posso fazer E escolher um bom adversário aqui Tá bom? Sexto e último ataque Tá pessoal? E não podia ser diferente né? Sempre eu encontro Um adversário mais difícil aqui É Eu tô vendo que eles Tem a Orsena Muito bem upada Então ela pode ser Um cauter poderosíssimo Pra esse meu time aqui Amarelo Se não vier pedras né? Então eu espero Realmente que venham pedras Como vocês podem observar Ele tá com dois heróis de suporte E três heróis aqui Que são bons atacantes Ok? Grande maioria das suas tropas São tropas de mana Então vamos lá Espero que dê certo Que venham pedras Pra que eu possa me livrar Aqui da Orsena Porque senão Vai ser caixão e vela preta Pra mim Com certeza né? Ó Não vieram pedras De jeito nenhum Mas de jeito nenhum mesmo tá? Foi muito ruim aqui De pedra Mas vamos ver aqui O que eu consigo fazer Não pode ficar explodindo Pedra em cima da Orsena Então vou focar mais aqui Para o lado direito Do tabuleiro Não vai pra ali não Vamos aqui Vamos ver o que eu consigo fazer Deixa eu ver quanto de vida Ele já tem que ir 300 Cara Eu vou tentar uma jogada aqui Corro um risco seríssimo Mas vamos lá Ó Deu certo Tá bom Não explode mais pedra não Isso Muito bom Vamos ver se eu consigo aqui Me livrar da Orsena Não foi dessa vez ainda Ó Mas já me livrei Da mamãe noel Ó A mãe do norte Sempre quero chamar a mamãe noel Eita Vai matar Matou Nossa Ufa Que sorte Que sorte Muito bom aqui Vamos lá Vai dar certo Vou bloquear agora o tiro aqui Porque é um herói chato Que vive Me dando trabalho Durante as partidas Porque a gente mata Ele revive Mata ele revive Mata ele revive Cara chato Vamos aqui Vamos ver Tá dando tudo certo aqui Pessoal Muito bons ataques Pena que eu errei aquele primeiro Então realmente Teria sido uma boa chance De dar Um ataque aqui Com 6 tiros de sorte E é isso Finalizando aqui Minha participação Na guerra Contra Aliança Brazuca Foi muito boa Muito bom mesmo Meus ataques Deixa eu ver aqui Como é que eu estou Estou em top 3 Estou em top 3 Muito bom Gostei muito dos meus ataques Vamos ver como é que está Nossa situação aqui A gente está bem parelho Contra eles Então a gente está perdendo Por muito pouco ponto Muito pouco ponto mesmo Então deixa eu ver Como é que está aqui a situação Eles ainda tem 45 ataques E nós temos 47 Então realmente Está bem equiparado Certo Esse ataque aqui Essa guerra está muito parelho Eu gostei Né Espero que a gente consiga Se sobressair Com os nossos amigos Aqui brasileiros E se você gostou Aqui do vídeo Deixa aqui nos comentários O que você está achando Dos meus vídeos de guerra Tá bom Estou com a temática Tentando fazer uma temática Diferente Para ver se eu consigo Fazer em formato de live Mas está meio complicado Porque Meu computador Talvez não vá suportar Mas eu estou tentando Aqui trabalhar com essa ideia Para ver se eu consigo Outras formas alternativas De participar aqui Muito obrigado Pela presença de todos aqui E deixe nos comentários Como foi a sua participação Na guerra do seu time Tá Um abraço E valeu